Música Música Tá bom? Que Deus te abençoe Muito bom ver vocês, viu? Música Música Confiando, vamos na vitória Música Música Que cara que você espera do jogo hoje? Primeiro pra se cair diante do América Jogo grande. O que você espera desse jogo aí hoje? Agora que a gente faça um bom jogo aí e saiba a vitória. Cada um na sua onda, cada um na sua. O cara cantou, gostei. A expectativa é muito grande, né? Sempre das melhores. A gente gostou de fazer um grande jogo aí. Se tiver uma boa estreia aí. Tá tudo nítido e elegante. Toma! Explique, né, mano? Explique, né? Pra cima, né? Pra cima, né, mano? A mil por hora, pai. É tudo voado, hein? O nitro, tá renovado o nitro? Botei pra carregar a noite toda. Vou descarregar ele hoje. Vem se eu na TV, alguém filmar você. Ou você dar entrevista. E aí, como é que você tá sentindo o clima e tal? E aí, como é que você tá sentindo o clima e tal? E aí, como é que você tá sentindo o clima e tal? Fazer com você? Vambora, clássico. Temos que vencer, fazer uma boa atuação. Com fé em Deus aí, a gente vai seguir firme aí com os três pontos. Valeu? Vambora, frasqueira? Vamo vencer, vamo vencer. Três pontos hoje. Broto templessinho lá o negócio. Vamo vencer, vamo vencer! Vamo vencer, vamo vencer, vamo vencer! Um abrigo, vamo vencer, vamo vencer, vamo vencer… Aplausos E aplausos O preparador Vamos, rapaziada, viram o carro todo mundo Vamos embora, hein? Vamos Entre os filhos, vamos rapaziada, vamos Vamos O que é isso? Paciência com a bola, campo bom, tem discurso de jogar, personalidade. Sem a bola, é pau nos caras e acabou. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. A cara se entregando ao máximo. A gente sabe que tem uma temporada pela frente de muitos jogos, mas quem está aqui está capacitado para enfrentar essa temporada. Então dá o seu melhor, porque tem gente de fora para recuperar quando precisar. Vamos dar o nosso melhor, porque eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos. Se Deus te der, eu te abraço mais uma vez. Quando nós vamos sair vitoriosos, tudo bem? Oh努rião! Oh! 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 Aplausos 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 Autorizado vem vançendo para cobrança Bola viagem, vem quem chega um desvio para um gol Defendeu a bola volta Está viva, os jogadores Deve ser pedido gol e é gol Gol Oooooooooooooooh É tu ABC, é tu ABC, é tu ABC! Feliz pela vitória, quer dizer que o grupo da gente é um grupo muito forte O que não vai trabalhando, o que não tem nada ainda ganha Graças a Deus pai, ganhamos porra Primeiramente quero agradecer a Deus, estou muito feliz Não tem coisa melhor né, você estrear diante de um passo, ainda mais com a vitória Agora é descalçado, temos um jogo importante na quarta-feira Então assim, agradecer de coração, estou muito feliz Valeu Tá bem né, agradecer a Deus primeiramente E parabenizar esses guerreiros que vieram aqui e jogaram A equipe do América nos deu trabalho E a gente teve a humildade de saber marcar na hora de marcar e conseguir jogar Mãe nosso Pai do Céu, santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso Rei, seja feita a Vossa vontade Assim na Terra como no Céu, o Pão nosso de cada vez na Grúcia Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido Não deixeis cair a invitação, maridais do nome Amém! Dada Maria e cheia de graça, o Senhor é composto Bendito as Vossas mulheres, humilde ao fruto do Vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nossos pecadores Agora nós, nossa morte amém Bora, bora, bora Um, dois, três, três, três